Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Cris, a gente já falou num vídeo anterior sobre o crime de lavagem de dinheiro. Que é a tentativa de transformar um dinheiro de origem lícita e legal num recurso de origem lícita, né? Como se você lavasse o dinheiro literalmente. E tem lei no Brasil pra esse tipo de crime. Que no caso é a lei 9.613 de março de 98, que foi atualizada pela lei 12.683 de julho de 2012. Por que a gente não fala um pouco sobre essas leis? Acho que a coisa mais importante é saber quem está sujeito a essas leis, né Zé? Então, é bastante gente. A gente fala assim, então, pessoa física ou jurídica. Que lide com captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros. Depois também quem compra, vende, negocia uma área estrangeira ou ouro. E depois, por último, também a gente vai ter as pessoas que... Pessoas físicas, jurídicas, né? Que administrem, custodiem, negociem fundos ou títulos e valores imobiliários, né? É importante dizer que pega a pessoa física também. Então, você que está vendo o nosso vídeo, pessoa física, que faz algum tipo de atividade, tem que prestar atenção porque você está sob a legislação também. Exatamente, né? Além desse aí, tem que ver todo mundo que negocia de alguma forma com recursos financeiros, né? Ou ativos, bens. Então, vai desde bancos, que é quem sempre vem à mente, né? Até, por exemplo, quem negocia direitos de atletas. Ó, é. Quem lida com obras de arte, bens de luxo, joias. Também bolsas de valores, seguradoras, empresas de leasing, factory, esse tipo de coisa, né? E também as corretoras. Legal. E o que essa lei diz sobre as atribuições, atividades que esse público tem que adotar, tem que ter? É, o principal é com relação à prevenção, né, Zé? Então, para isso, tem duas coisas muito importantes. A primeira é a identificação do cliente, né? Então, saber quem é esse cliente, qual a origem dos recursos, para onde vão esses recursos, né? E esse é o segundo ponto, que é o monitoramento das atividades. Então, é você saber onde foi o dinheiro, né? Principalmente, de onde veio para onde vai. Então, por isso que é importante que essas instituições, né? Ou mesmo as pessoas físicas, tenham algum registro das operações, e tem um bom controle interno para poder saber, ficar monitorando, até porque alguns certos volumes ou quantidades, valores, assim, às vezes, dependendo do montante, você tem que reportar para a instituição reguladora, né? É interessante também falar sobre o registro do perfil do cliente, né? Que tem também que ser mantido. Tem a questão do API que a gente já comentou em outro vídeo, que é super importante também. Isso, e tanto o registro do cliente, como das operações, tem que ser mantido por 5 anos, depois que mesmo o cliente fecha a conta. E se tiver alguma ação suspeita, para quem que a gente reporta, ou a instituição reporta, no caso? Para o COAF. Que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Exatamente, né? A gente vai falar dele num próximo vídeo, porque é uma coisa bem importante. Sim, é legal comentar também que as corretoras estão crescendo muito, então, tenho vários amigos que estão abrindo corretoras ou franquias de corretoras, tem que prestar atenção, porque eles também estão tendo o que cumprir com essas atividades, né? Exatamente, né? Tem que ter uma boa área de compliance, para poder exatamente ver quem são os clientes, né? Porque vão abrindo várias corretoras, então vai abrindo também vários fundos. Então, você tem que saber quem são as pessoas, de onde vem esse recurso, estão sendo aplicadas aqui na corretora, porque a corretora está sujeita a essa lei. Perfeito, acho que dá para ter uma ideia clara das atribuições que a lei impõe para esse público. E se você gostou, não perca o nosso próximo vídeo sobre o Coaf, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal. Bom, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!